Olá! Mais um vídeo bem caseiro para você. Uma dica muito interessante. Você sabia que o grão de bico... Como chama isso aqui, Maria? Aveia! Aveia não! Aveia! 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 Você sabia que o grão de bico e a aveia melhora o humor? É isso mesmo! Vou ensinar um leite muito nutritivo que ainda ajuda a melhorar o humor. Olha, você já sabia que nós podemos fazer leite de um monte de coisa que fica delicioso e que você pode substituir o leite da sua casa no dia a dia com leite muito mais saudável? Tem pesquisas que mostram que o leite de vaca em si não é um bom alimento. Tem muita gente que tem alergia a asma, doenças de pele, toma leite, dá um desconforto estomacal, intestinal. É alergia à lactose. E você pode trocar esse leitinho e deixar a vaca solta no pasto, não é, Maria? Ei, seu André, queria ter que fazer uma pergunta para o senhor, com essa história de humor aí que o senhor falou. Tomara que resolva o meu problema. O senhor vai trocar essa camisa, não, seu André, porque parece que o senhor tem roupa. É mesmo, Maria. Não, vou fazer todos os leites só com essa camisa. É uma série de leites que eu estou fazendo para vocês com a mesma camisa. Maria, fala nisso. Você anda muito mal-humorada. Esse leite aqui, eu vou deixar para você, tá? Então vamos lá, ó. Ó, grão de bico, eu tenho aqui 200 gramas. Eu coloquei na água um pouquinho de molho, mas não precisa deixar muito tempo não, tá, gente? Ó, 100 gramas daquela farinha de aveia grossa. 100 gramas. Aqui você vai colocar um litro de água. Ó. Aqui, eu tenho meia colherinha de café, de sal e uma colher de sopa de adoçante. Aquele forno e fogão, que a nossa proposta aqui é fazer um alimento com baixa caloria. Mas quem quiser colocar açúcar, fica a critério. Por quê? O leite de vaca, ele não tem aquele saborzinho de uma mistura assim de adoçante, de doce com sal. Pois é, para que o nosso leite, fica com aquele mesmo sabor do leite de vaca. Então vai aqui, ó. E vamos bater isso aqui, ó. Olha, uma dica. Para que ele bata mais fácil, o ideal é você colocar o grão de bico, eu deixei aqui de molho, só meia hora. Porque nós não temos tanto tempo assim. Mas na sua casa, se você puder deixar de três horas, até mais, se você quiser colocar à noite na água o grão de bico e bater no dia seguinte, é melhor. Ele bate muito mais fácil e até para coar depois é mais fácil, tá? Porque esse leite aqui, ele tem que coar. Porque senão ele vai ficar pegando na boca aquelas... na garganta, quer dizer. Ó, ó o leite. Olha que maravilha, gente, esse leite. Saúde pura, olha. Nem vou coar todo, não, para que nosso vídeo não fique tão comprido, né? Já deu para vocês entenderem aí que tem que coar, mas é muito fácil, viu, gente? Passou na peneira, ó. E esse restante aqui, se você quiser, depois você pode fazer um mingau super nutritivo dele. Pode fazer uma farofa, ó. Vai espremer bem mesmo para tirar o leite, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Já, já, o que sobra da resina, né? Ó. Mas isso aqui, não precisa jogar fora, não. Alimento não se joga fora, né? Ó. Olha aqui, ó. Tira aqui da frente, ó. Ó. Não joga isso aqui fora, não. Isso aqui tem muita fibra. É maravilhoso, você pode fazer uma farofa. Fazer um mingau também, fica super nutritivo, tá? Depois, aí eu coar o resto, mas... Cada tempo, né? Né, Maria? É, que uma entrega só a Maria Solve no mundo. É verdade. Olha, esse leite, você pode usar ele para preparar toda a sua alimentação. Então, se você bate ele com maçã, isso aqui para melhorar o humor é maravilhoso, que a maçã, ele é calmante, melhora o estresse, melhora o lado emocional, relaxa. Então, bate, faça esse leite. Você que anda com humor lá para lá, né, Maria? Igual o seu, assim, né? Ah, sim, eu queria ter que ensinar. Tá, a Maria está muito mal-humorada. Então, você pode tomar três copos desse por dia, batido com maçã. Fica delicioso e seu humor vai agradecer. Se você quiser falar com a gente, quiser qualquer informação de qualquer lugar do Brasil, liga para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar uma mensagem. para 011-991-62-9753. 9-991-62-9753. Agora, eu quero te fazer um pedido. Você já entrou no meu canal no YouTube? Ainda não? Vai lá, entra. Você vai gostar, tem um monte de vídeos lá. Indica para os amigos e se inscreva lá. Só entrar no canal André Rezende, Rezende com S. E tem várias dicas muito bacanas para vocês. Saúde! Um abraço!